Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é da série Design de Interiores No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre o meu terceiro semestre da faculdade Já concluí, estou de férias, estou indo pro último semestre da faculdade, eu nem acredito ainda No meu terceiro semestre eu tive 6 disciplinas e antes a gente tinha 5 disciplinas E como sempre, uma é AD, pra quem não sabe AD é ensinamento à distância E como sempre eu falei pra vocês, eu não sou muito fã de ensinamento assim à distância Se eu prefiro estar lá na minha sala de aula, lá todos os dias, do que fornecer na minha casa Não tenho nada contra, mas pra mim eu aprendo mais em sala de aula do que eu estando no putado Essa disciplina se chamava desenvolvimento humano e social Onde ela ia falando a evolução humana e a evolução social Relacionando o trabalho, a cidadania, a sociedade Segunda disciplina é a história do mobiliário Desenvolvimento, gente, a evolução dos mobiliários na sociedade Vi que antigamente era mais trabalhado do que hoje em dia Hoje em dia a gente conseguiu perceber que os móveis hoje em dia são mais simples Como é que naquela época não tinha tecnologia e o pessoal desenvolvia móveis daquele jeito A gente desenvolveu o projeto com esses estilos imobiliários E a gente fez a apresentação também, então a gente viu como era a evolução Entendeu um pouco mais Foi bem bacana, se você quiser conhecer mais, procura aí no Google História do Mobiliário pra você ver a evolução desses mobiliários Terceira disciplina, sistemas, equipamentos e instalações Nessa disciplina a gente aprendeu a desenvolver as instalações elétricas e hidráulicas Na verdade a gente compreendeu como é que funcionam as instalações elétricas e hidráulicas Porque a gente faz locações de pontos elétricos e hidráulicos Pontos de iluminação também Iluminação foi algo que a gente trabalhou mais... Não foi profundamente porque a gente vai ter uma disciplina agora voltada somente à iluminação E o mais legal é que com essa professora Eu já gosto, gente, quando é o mesmo professor porque ele consegue mesclar o que ele ensinou O que ele vai ensinar agora, a gente tem uma visão melhor do que ele vai ensinar, sabe? É coisa minha, eu gosto muito desse detalhe Então a gente trabalhou esses pontos elétricos e hidráulicos Tanto na parte residencial e comercial Residencial foi o segundo semestre Nesse terceiro semestre a gente veio trabalhar com locação de pontos hidráulicos e elétricos Dentro da residência Dentro da residência que ela deu, dentro da nossa residência Sim, dentro da nossa residência Então eu escolhi o quê? O meu banheiro, né? Peguei o meu banheiro e desenvolvi a parte... Os pontos hidráulicos do meu banheiro Já a parte elétrica a gente foi fazendo com o projeto que ela deu Quarta disciplina, paisagismo e jardinário Já amei já pelo nome E amei mais ainda que era professora do segundo semestre Então quando vem aquela professora que você já gosta Que você já tem um convívio Que você sabe que ela ensina bem E ela pega uma disciplina bem bacana Show! Então nessa disciplina de paisagismo a gente viu sobre As plantas, o tipo, como onde usar Solos, como cultivar, como cuidar Como manter Estilo de jardins Eu sou apaixonada por jardins Sou louca pra ter um jardim E também as etapas do projeto, né gente? Que não é só... Ah, só porque é paisagismo é só escolher a planta Quem dera fosse só isso Pais a noite A gente acha que é só pegar a planta e colar uma do lado da outra? Não! A gente tem que calcular tudo isso A gente tem que ver qual é o tamanho que ela vai ficar Depois que ela vai crescer, né? Tudo a gente vai fazendo por base disso Não é só simplesmente chegar a planta e colocá-la não Sem contar que vem que tem que conhecer um pouco mais sobre o sol Então há vários aspectos disso Ver o clima também, né? Não é só simplesmente colocar a planta lá Sem contar, gente, que tem uma tipologia de plantas As plantas maciças, as bústulas aquáticas, as gramíneas Que são as rasteiras, né? Que são as gramas, as plantas que a gente pode pisotear E outras coisas do mais Existe essa tipologia de planta, então você tem que ver tudo isso E a quinta disciplina foi projeto comercial e serviços, né, gente? Serviços também, gente Porque serviços é locais efêmeros Pra quem não sabe o que é efêmeros é temporários É eventos, ou seja, estandes, né? Contém essas feiras, assim, tudo Bichefé e outras coisas mais Mas as interiores também trabalham com aquele projeto E nessa disciplina a gente teve o contato de profissional como cliente Ou seja, eu sou cliente e você é minha profissional E ao mesmo tempo você é minha profissional e eu sou a cliente Então teve essa troca de papéis, né? Em duplas, em duplas, em trio Um verso a outro Ao mesmo tempo que eu era aqui, eu era cliente E depois eu trocava e virava profissional, sabe? Era bem legal, assim, a gente podia acompanhar melhor Falar como é que a gente queria o projeto Então foi uma disciplina que preparou e planejou o aluno Pra poder desenvolver esses espaços Ele sabe ter os veicuações pra dons estéticos e funcionais A norma, no caso do meu, foi uma botique de carne Na verdade, qualquer um comércio vai ter sua norma Só que tem uns que são mais complexos que outros Tem algumas normas que ficam mudando regularmente, né? Todo ano fica mudando aí, dá um pouquinho de trabalhinho Tanto pro profissional, né? Ou tanto pro proprietário ou pro design interiores Que for fazer o projeto daquele local Que a gente dizia que comercial e herdencial era a mesma coisa Agora viu que não, né? Porque tem uma norma a seguir Residência também tem uma norma a seguir Porém é menos exigente do que a de comércio Essa disciplina teve o projeto executivo Sendo que as outras também, também tinha Porém era voltada pra elas, né? E aqui era tudo A gente tinha tudo, né? Que aqui era projeto comercial Então, era o projeto da parte hidráulica, elétrica Da parte de parede, piso, bancada Porta, janela Tinha que detalhar isso tudo Por isso que acabou dando o que, gente? As cinquentinhas, né? Tinha dia que eu não dormi pra poder desenvolver Algumas questões do trabalho Uma coisa Quanto maior o semestre Mais o grau de dificuldade vai aumentando Então agora que eu tô indo pro quarto Uhul! Deve ser uma maravilha, né, gente? Uma maravilha Quase ia me esquecendo De mostrar pra vocês o livro Que eu comprei de Miriam Gugel Que foi Guia de Arquitetura Interiores para áreas comerciais Eu comprei já durante as férias, né? Depois concluí o segundo semestre E já comecei a ler Pra poder entrar na faculdade Já tendo uma ideia Então foi bem bacana Porque a professora ia dando aula E tinha coisas que tinha aqui no livro E esse livro vale super a pena, gente Eu comprei lá na Instante Virtual também Foi R$40 A primeira disciplina foi pro Redesign de Interiores 1 E no próximo a gente vai ter o 2 E o que foi que a gente viu nesse Tipologia de comércio Existe uma gama complexa, gente A gente fez a apresentação A professora deu a lista De todas as tipologias de comércio Algum tipo de comércio Que a gente nem vê muito aqui no Brasil A gente vê mais lá fora Gente, a gente viu Qual foi a necessidade Que levou a ter um comércio, tá? Que antes até então Não tinha um comércio Depois foi desenvolver as necessidades Antes era planta aberta Não tinha parede nenhuma E com o tempo que foi vendo Que teria que fechar os espaços Cada um ter o seu espaço individual Sobre acessibilidade Muito bacana A acessibilidade É algo que precisa ser mais Olhado com carinho por nós E a sociedade deveria até Teve alguns pontos Que poderiam dar uma melhorada, né? Tem coisas que estão na cara Assim que precisa fazer algo a mais Mas, né? Só com o tempo Uma coisa que acontece É que em cada semestre Aquilo que você viu no semestre anterior Você vai continuar vendo no próximo Porém vai ter coisas novas Sempre vão entrando coisas Então agora que é o quarto semestre Vai vir tudo Sabe? Tudo Aí você vai ver como é que funciona Por fim, toda a disciplina se reúne E a gente tem um projeto interdisciplinar Onde um trabalho só serve para todos os professores E cada um vai falar o que ele realmente quer Daquele projeto, tá? Então você vai se dividir em cinco Para você poder... Esse vai fazer essa disciplina Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que eu tenha explicado bem Fiz esse resumo assim para vocês Do que eu vi Sendo que tem mais coisas a mais Se você quiser saber um pouco mais Vai assistir aqui no link da descrição Não, na descrição do vídeo vai ter o link Para você ver a minha rotina Como estudante de design interiores O 1 e o 2 E eu estou gravando para vocês Agora durante as férias Que é que eu estou aprontando Assim, relacionado com estudante de design interiores Então é isso E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau